Olá gente, tudo bom com vocês? Essa é a parte 2 do segundo vídeo testando makes baratinhas aqui do canal Se você não assistiu a parte 1 desse vídeo eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link clicável e lá no final do vídeo vai ter os vídeos recomendados Já deixa o seu joinha e se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo de makes baratinhas testando makes baratinhas Esse vídeo não é patrocinado pela Belly Angel e nem foi enviado pela Belly Angel podia ser, podia ser, eita que eu falei isso no outro vídeo também Eu tô de primer e de base somente e eu vou vir aqui com o corretivo eu já mostrei esse corretivo pra vocês eu já testei esse corretivo parte 2 do primeiro vídeo que eu fiz testando maquiagens baratinhas eu vou usar o corretivo mais claro Se você não assistiu o vídeo de comprinhas dessas makes baratinhas eu vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês assistirem Por quê? Porque aí vocês vão ver quanto que eu paguei todos os itens que eu já mostrei os itens que eu não falei que eu acho que são dois são dois aí eu vou falar o preço aqui mas pra que ficar falando de novo? Vocês não vão assistir o outro vídeo? Tem que assistir outro vídeo também Vamos aqui espalhar com a esponjinha de sempre Sempre passamos em cima também Por quê, gente? Porque vocês também têm olheira em cima, sabiam? Pó Eu não tenho pó da Belly Angel então eu vou passar qualquer pó que tem aqui Uma coisa que eu esqueci de falar que talvez vocês perguntem Ué, mas por que você não tá testando a base primer fácil? Eu não acho em nenhum lugar pra comprar O primer eu já perguntei no próprio Instagram da Belly Angel eles falaram que só vende lá no 25 de março que eu pretendo ir em breve porém não tá muito a data prevista A base eu só acho o tom mais escuro de todos e provavelmente eu seja o tom mais claro de todos então difícil então eu só trouxe os produtinhos em pó e o corretivo porque é o que eu consigo achar O bronzer eu comprei este pó bronzeador mate aqui, ó na cor 1 ele foi 10 reais eu tava louca atrás de um bronzer baratinho que fosse mate que coisa mais linda, ó vou aplicar com este pincelzito aqui que eu mostrei no vídeo de comprinhas da Shop Miss A ele tem cheirinho de talco se você não gosta de cheiro de talco você não vai curtir mas dá pra sentir quando você tá aplicando, sabia? Olha que vergonha, gente parece que eu nunca fiz contorno na minha vida olha, olha subiu até aqui é que eu não tô muito acostumada com o modelo desse pincel eu uso mais um outro que tá com o meu bronzer preferido eu vou preencher minhas sobrancelhas que eu sempre preencho fora da câmera e eu já volto não ficou lá aquelas Brastemp a sobrancelha por quê? porque ela tá precisando fazer aí você sabe, né? a sombra que eu vim mostrar pra vocês é essa paletinha aqui que eu paguei 15 reais ó de 28 cores tá brilhando por causa da janela e eu vou falar a mesma coisa que eu falei no outro vídeo que não é um tutorial de maquiagem porque eu não sou boa eu só vim aqui testar se é bichinha pigmentada se não é então é só isso mesmo porque se vocês forem esperar que eu faça um tutorial de maquiagem naqueles níveis não vai rolar essas são as sombrinhas veio com esses dois aplicadorzinhos de sombra é tanta sombra que a gente fica meio ah! gente, é muita sombra vou pegar esse tom aqui eu quero abraçar essa paleta quero abraçar olha essas três cores eu vou passar o blush blush da Belly Angel eu tenho dois um rosinha e um terracota esse daqui é na cor 4 o terracota e o rosinha na cor 3 eu vou usar o terracota são blushes muito bons pigmentados chinelei um pouco chinelei um pouco o iluminador do iluminador e bronzer da Belly Angel que é um iluminador o que eu vou fazer primeiro de tudo eu vou pegar o iluminador e eu vou passar aqui, ó eu amo fazer isso a única coisa que eu tenho a declarar desse iluminador é que você tem que esfregar bastante pro produto poder sair ele é bem compactado sabe? mas eu não me incomodo tão maravilhoso olha, olha esse glow olha esse glow agora a gente vai com a última coisa que é esse delineador aqui deixa eu tirar da embalagem primeiro, né? 63 anos depois eu consigo esse daqui, ó delineador Belly Angel e a gente vai passar aqui no processo da oração que o delineador é sempre aquela coisa do infarto do meu tarde, né? gente, ele é muito pretinho eu percebi que ele deixa um acabamento meio vinílico sabe? olha que chique vinílico não sei se é Belly Angel tem máscara de cílios sim que é da mesma embalagem mas eu não tenho então eu vou passar máscara de cílios normal e eu já volto pra falar com vocês bom gente, voltei o que eu fiz enquanto eu não estava gravando? eu passei máscara de cílios e passei batom se vocês quiserem saber qual batom eu estou usando eu vou deixar no bloco de informações eu vou tentar lembrar de fazer isso toda vez mas às vezes passa tanto tempo que eu gravei eu costumo gravar uns 8 vídeos de uma vez, sabe? aí eu passo batom assim rapidão e depois eu esqueço então é isso esse foi o vídeo com produtinhos somente da Belly Angel se você gostou e gosta desse tipo de vídeo não esqueça de deixar um joinha se inscrever aqui embaixo no canal se você não é inscrito ainda deixar um comentário se você testou algum produto que eu citei aqui ou se você conhece algum outro produto da Belly Angel que eu não citei e é isso um beijo e tchau 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 Tchau